A gente começa essa edição do Balan Geral com imagens de uma operação da Receita Federal no mercado municipal e em outros pontos da cidade de Governador Vladares, né? É, o foco da ação é o combate ao comércio de cigarros eletrônicos e celulares, segundo dizem, furtados ou roubados, né? O repórter Lucas Alves acompanhou o trabalho. Ó, Lucas, como é que foi a sua operação? Bom dia pra você! Ei, Nico, bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Nós estamos aqui na região central de Governador Vladares. O trabalho a gente mostra ao vivo agora na manhã desta, no início da, no finalzinho desta manhã de terça-feira, a Receita Federal com apoio da Polícia Militar está aqui na região central, em uma das lojas do mercado municipal, fazendo este trabalho de recolhimento de alguns aparelhos, cigarros eletrônicos de uso indevido, né? Os agentes chegaram pouco antes das 10 da manhã e prateleiras das lojas foram esvaziadas. Centenas de produtos, como a gente vê, sendo agora colocados nos carros, os produtos tidos como irregulares foram recolhidos. A ação é em uma das lojas, foi aqui em uma das lojas do mercado municipal, mas também aconteceu com outros agentes em outras lojas pela cidade, como na Avenida Brasil, Marechal Floriano e também mais cedo no bairro Santa Rita, segundo as informações apuradas pela nossa equipe. Olha, Nico, e também um dos agentes da Receita Federal, enquanto nós estávamos aqui desde mais cedo fazendo os trabalhos de apuração, deu conta de que a operação é para o combate de comércio de cigarros eletrônicos e também de venda de produtos furtados ou roubados, como celulares, que a polícia ainda está fazendo essa investigação e o recolhimento destes produtos nas lojas. A operação ainda está em andamento, como a gente pode ver, mais informações serão passadas posteriormente pelos agentes, pela delegada responsável pela Receita Federal também e nós vamos continuar acompanhando. Lembrando também que no Brasil, Nico, a venda e importação e propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Essa resolução visa o combate na proteção da saúde das pessoas devido à falta de evidências suficientes para provar que o cigarro eletrônico possa não causar problemas de saúde pública. E aqui a gente acompanha, no finalzinho desta manhã, o trabalho da Receita Federal em uma loja aqui no Mercado Central. Mais informações, eu volto, eu peço licença aqui no Balanço Geral, Nico. Não, aqui você pode chamar mesmo, pode chamar mesmo, né, pedir licença, você já fala assim, prioridade aqui, ó, prioridade. O que está acontecendo agora, não é, equipe, essa imagem aí, ó, que a gente tem, né, a imagem ao vivo? Pois é, ué. Não, essa que está passando agora é de mais cedo, né, mas o Lucas estava ao vivo lá. Na hora que o Lucas, eu chamei o Lucas, apareceu aquela viatura do lado dele, manobrando, inclusive, né. Quer dizer, a operação está em andamento, em andamento, é assim que se diz, né, é, tem que combater. Se está legal, gente, aí tem que ir, tem que ser combatido realmente, é. Ah, Nicomédi, mas você fica, você não quer que ninguém fuma? Não, eu não, eu não queria que ninguém fumasse mesmo. É, mas eu sei que tem gente que tem esse vício, né, e aí existem pessoas que ganham, sobrevivem, vendendo isso. Dizem o ditado, né, que quanto um chora, o outro vende lenço, não é? Ah, é, então, eu não tenho nada contra isso. Agora, se está ilegal, nem sou eu, inclusive, é a polícia que vai em cima, né. É, libera o Lucas aí, que ele volta daqui a pouco. Ajusta o Lucas lá, prioridade, pede ele para me chamar aqui, viu. Pode tirar ele da tela aí, ô, Bebiano. Qualquer novidade, pode pedir para ele me chamar aqui. Inclusive, equipe, não sei como é que está a condição dele lá, porque normalmente quando tem essa operação, depois tem uma coletiva. Certamente nossa equipe vai acompanhar essa coletiva, e aí esse material chega no MG Record. Mas se alguém da Receita Federal, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Militar, que está dando também esse suporte ali, quiser falar, né, é claro que a Polícia Militar não vai falar, porque a operação, ela é do nível federal. Mas alguém da Receita que queira falar, incentiva o Lucas a procurá-los lá. De repente, alguém vai falar alguma coisa para a gente, né, algum detalhe importante. Daqui a pouquinho, mais novidades sobre essa operação, que sacode, né, balança aí o mercado municipal.